Música Rapaziada, esse é o tipo de vídeo que eu tenho que trazer aqui no canal Mesmo que o algoritmo as vezes queira outra coisa, um assunto do momento Tenho que falar pra vocês a respeito desse camarada aqui O nome dele é Getúlio, tem um canal chamado de Tech Informática Ele vai fazer um desabafo, porque ele pode ser preso Porque ele tá sem ver a filha dele E tá sendo falsamente acusado Tem inclusive imagens da relação dele com a mãe da filha dele Com a própria filha e tal Então deixa o seu like, se inscreva no canal E a gente vai ver aqui o choro e o desabafo de Getúlio O homem que a justiça não ouviu E ela foi na delegacia mentir sobre a situação E o mais engraçado de tudo que Delegados, crivão, não sei o que é Sequer pergunta, liga pro homem Qual é o telefone dele? Pera aí Ou então questionar se ela, você tem como provar que ele fez isso? Porque eu tenho certeza que não tem Eu tenho certeza, porque não aconteceu isso E... E a delegada sequer me ligou Ó, Getúlio, você tá sendo acusado aqui e tal Não tem a prova que tem Eu preciso saber, nem que o ônus da prova é de quem tá acusando Teoricamente, mas já que ela tá aqui acusando Você tem como provar que você não fez isso? Mais uma mentira, mais uma pessoa aqui que tá se aproveitando Da situação Por ser mulher Pra conseguir bem o que quer Não, eu nunca fui comunicado, nada Aliás, né No dia que Ela foi na delegacia Eu sempre monitoro o processo, tenho um acompanhamento lá pelo meu CPF Eu vi um processo, caiu Entrou um processo no Projud Eu, que processo é esse? Aí eu vejo Aí foi quando eu vi Eu mandei pro advogado na hora Eu falei, um dos meus advogados Eu falei, ó, o que é isso aqui? Aí ele falou, Getúlio Aqui tá mandando você sair de casa imediatamente E... E... Eu só saí de casa Saí da minha casa Aí eu comprei com o meu dinheiro Que era minha Qual que é a situação aqui, gente? Meu olho que tudo vê Mergulhou no grande coração da internet E eu descobri o que aconteceu Esse é o Getúlio Ele é dono de não apenas uma Mas várias lojas Em Goiânia, em São Paulo, no interior Enfim, lojas de informática Ele cresceu e ganhou dinheiro como empresário Com o próprio trabalho, tá? E aí o que ele fez? Ele contratou uma mulher Depois se apaixonou, se envolveu Engravidou essa mulher Funcionária dele Primeiro erro Que ele cometeu na vida dele De toda sua história Foi esse Não se envolve Não se envolva Com o funcionário Não se envolve Nessa relação de hierarquia E aí A menina Engravidou dele Porque A gente sabe o que acontece, né? Assim que funciona Quando ela estava grávida Estava tudo bem Aí ele foi lá E deu tudo o que ela precisava Colocou ela pra dentro de casa Da casa dele Que ele vai mostrar Uma casa boa E aí Eles estavam vivendo Como um casal Porém Eles não se davam tão bem Assim Ou seja Foi morar junto Depois Depois engravidou E aí você vê, né? Tipo Não mora junto Com a sua namorada Por quê, cara? Porque quando você faz isso Você já torna Automaticamente Esposa Isso é união Estável Automática E aí Com a gravidez A mãe Tem inclusive Um poder de barganha Gigantesco Nessa questão E aí A questão jurídica É isso, cara A mulher Ela pode simplesmente Falar qualquer coisa E a justiça vai acreditar A gente avisa A gente avisa Desse assunto Mas, cara O sofrimento desse cara É um sofrimento Muito injusto, velho Porque Querendo ou não Ele só foi Um homem Que queria ter uma família É um sofrimento Muito injusto E todo o plano arquitetado Foi simplesmente Para eu sair de casa Para dar espaço Não poderia chegar Perto dela Ela poderia Falar comigo Mas eu não poderia Falar com ela Meu advogado Eu fui no meu advogado No dia seguinte Eu acho Eu saí no dia 2 De outubro E no dia 3 Eu já marquei Com o advogado Uma reunião Com ele lá Para entender O que era aquilo O que eu tinha que fazer O que eu não tinha O que eu podia fazer E No dia 2 Mesmo Eu ainda fiquei em casa Até o final da tarde Porque Quando ela saiu Para ir na delegacia Ela desapareceu Ela sumiu Não sei o que ela foi fazer Creio eu Que não ficou o dia inteiro Na delegacia Mas sumiu E voltou no final da tarde Com a minha filha Foi na escola E pegou a minha filha E naquele momento Eu estava até saindo de casa Então eu vou rodar o vídeo aqui Vou colocar o vídeo aqui Para vocês Olha o vídeo Olha só Ela saindo Não Ele saindo Vai estacionar o carro E ela chegou Na mesma hora No mesmo momento Dois carros pretos Um Peugeot E o outro Um Golf Ele está vindo Para tentar Conversar Para tentar Falar com a filha dele Nesse momento Ele já nem podia Estar mais perto dela Na verdade Vai Agora ele vai Colocar o áudio Para a gente Ouvir Parte da discussão Outros pedidos Está fechado Está fechado Oh Minha pinteza Maravilhosa Linda do pai Vou pegar ela Vou te treinar Me dá licença Deixa eu tirar ela Deixa eu dar remédio Para ela Pega sua água Filha Vou pegar ela Vou dar um beijo Rapidinho Tchau Beijo Tchau 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 Tentei manter a normalidade Para minha filha Não se desesperar A filha dele Não estava doente Olha só Foi a última vez Que eu vi minha filha Eu tentei Despedir dela E não consegui Eu tentei pegar ela Um pouquinho E não consegui Porque eu não sabia Quanto tempo Que demorar Para vê-la novamente E a minha ex Nem deixou A minha ex Simplesmente Não deixou Se eu pegar ela O advogado me orientou No dia seguinte, Getúlio, você não pode entrar em contato Nada, ele trabalha especificamente Com casos de família Processos familiares lá E ele falou, Getúlio, eu tenho Cliente que mulher armou Que fez isso, fez aquilo Se ele é do bem ou não, não importa Porque tem muita mulher que aproveita do sistema Mas vai ferrar o homem Então, o que eu te oriento? Não entra em contato com ela, não responde Inclusive você nem pode fazer isso Ah, mandou qualquer mensagem Não responde, me manda e encaminha imediatamente Isso, né Nunca mais vi minha filha Por foto, nada Nada, nada, absolutamente nada Detalhe, não tinha nada contra minha filha Só que simplesmente ela está Com a posse da minha filha E eu não posso chegar perto dela Ou de algum familiar dela, tá também, inclui isso aí Ela tá em contato familiar e tudo mais Nem quero, nem quebrei essa protetiva Nem quero quebrar isso aí De forma alguma eu quero agir fora da lei Eu não quero me transformar no que ela Se transformou em fazer isso Eu não sou esse tipo de cara Posso falar, pode ser turculento no que eu falo Mas Seguir fora das regras Isso eu não vou fazer Eu não vou me transformar na pessoa Que me causou isso aí Isso é lá que criatou todo um plano Igual eu falei Que aproximadamente uma semana depois Eu fora de casa ainda Ela lá Dentro da casa ainda Com a minha filha Cancelou a escolinha dela Fez tudo isso Ela chegou em casa Ela levou até em casa Daqui de São Paulo A mãe dela E a avó dela Onde Passaram alguns dias em casa Usufruindo de todos os benefícios Que teve em casa Consumindo tudo Que tinha que consumir As três Simplesmente Pegaram Tudo da minha filha Algumas coisas minhas E Algumas coisas E tudo dela Da minha ex Colocou tudo Dentro do meu carro E veio pra São Paulo E Eu não lembro exatamente o que foi Foi umas duas semanas Depois do dia 2 de outubro E Simplesmente Não 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 tive mais notícia Não sei Como A avó dela Que é de São Paulo A mãe dela É de São Paulo Então daqui Eu presumo que estejam Em São Paulo Com a minha filha E Eu vim pra cá Eu parei num posto aí Pra comprar uma água E tudo mais Aí eu Eu vi isso aqui Na Uma boneca Bem em frente assim Um monte de boneca lá Eu falei Pô Eu vou Vou estar em São Paulo já Vou levar Com minha filha É de Natal Mas eu vou levar sim né Vou levar comigo Vou Chegar em Barueri Vou Chamar um Uber E mandar entregar isso aqui pra ela Pra minha filha Que não sabe ler Então não deve escrever nada Se não jogarem fora Isso aqui Eu fico pensando se Se fosse O paradeiro da filha dele É desconhecido Pesado hein rapaziada Pesado O contrário sabe Se fosse um homem É Pegasse o filho Filha e tivesse sumido Eu acho que apareceria até no Jornal Nacional Só um detalhe tá Isso que ela Praticou né Inclusive está Como parte do processo lá Né Que o processo que está em Serena de Justiça Que ela praticou Ele é nação parental Tá Isso é É totalmente ilegal Né A minha filha Não é só o direito Que eu tenho De De ver minha filha Né É um jeito da minha filha Ter um pai E O mais dolorido de tudo É que Eu era muito presente É A minha filha Ela Dependia muito de mim No sentido de Sempre que ela me via Ela já corria Sabe É Em casa Né Nesse tempo Que ela tava lá ainda Antes de acontecer isso tudo Quem sempre fez a comida dela Fui eu Quem colocava para dormir Era eu Quem dava banho Era eu E Caramba rapaziada Isso é triste Mas sabe o que é O ponto Disso tudo Por que eu tô gravando esse vídeo Pra ajudar a divulgar A história desse cara Pra que mais pessoas vejam A história desse cara O sofrimento desse pai O choro De um homem O cara Ele deve ser Até um pouco mais velho que eu Deve ter a minha idade Choro de um homem adulto Porque não consegue ver a filha As leis Só punem Homem bom Porque o cara Que não tá nem aí pra filha Tá nem aí mesmo Independente se tem lei ou não Que O cara pode muitas vezes Ver o filho Ver a filha Não tá nem aí Agora aquele que quer E não consegue Esse sim é punido E cara É uma dor Assim muito grande Dinheiro Você já perdeu Getúlio Dinheiro Você já perdeu Vai perder bens A casa que você tá dizendo Que é sua Não é sua mais O carro não é mais seu Mas Viu Ele nem tá fazendo Que é falando do dinheiro Ele tá falando Contato com a filha E isso daí Cara É difícil de você perder Mano A infância É um período único As crianças crescem Muito rápido Três meses Que o cara Não vê a filha dele E como que ele tá Destruído Ele não consegue mais Postar vídeo Vai parar de produzir No canal Não trabalha direito Não come direito Não dorme direito É muito triste Cara Só de pensar que Uma única modernete É capaz de estragar A vida de um homem Olha Força Getúlio Força Você vai precisar De muita força Pra continuar Lutando Pra ver sua filha de novo Deixa o seu like Rapaziada Comenta aí Força Getúlio Beleza Se inscreva no canal Deixe o seu like E Vejo vocês no próximo vídeo Beleza Getúlio Se quiser colar Aqui em São Paulo Trocar uma ideia Enfim Estarei aí à disposição Só chamar no Arroba do Instagram Valeu Tchau 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 Tchau